Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um videozinho pra vocês, né, como toda semana. Atrasou um pouquinho, mas tá em tempo ainda, ainda dá tempo de fazer um vídeo nessa semana. Então, o que vai ser o vídeo? Bom, é umas duas semanas atrás, eu acho. Eu pedi pra vocês me perguntarem coisas que vocês queriam saber sobre o meu estudo e tudo mais que eu ia responder num study vlog. Só que eu recebi várias perguntas e a maioria delas eram muito compridas pra se responder. Então, eu escolhi algumas pra responder naquele study vlog e eu vou escolher mais algumas, escolhi, né, na verdade, mais algumas pra responder hoje. A primeira pergunta, então, que eu vou responder é da Marcele Rodrigues 21, que ela falou que é um vídeo do que leva na bolsa, obrigada. Leva muitas coisas. E ela quer saber como eu lido com o cansaço, sono, concentração e como eu consigo fazer anotações tão lindas em pouco tempo. Bom, é a questão do cansaço, sono e concentração. Todo mundo fala que eu tenho uma sensibilidade um pouco diferente ao cansaço e o sono. Eu realmente durmo pouco. Ultimamente tenho dormido um pouco mais, mas eu durmo pouco. Costumo sempre, desde criança, sempre dormir pouco. Mas isso me deixa muito cansada. Isso realmente me deixa muito cansada. E como eu lido com isso? É saber a hora de parar, a hora de descansar, né? Tipo, assim, às vezes antes de uma prova você tá muito cansada, não vale a pena continuar. É hora de dormir. Ou é final de semana eu sempre tento relaxar, sempre tento fazer coisas que eu gosto. Isso é muito importante. Isso também é, por exemplo, às vezes você tá muito, muito, muito cansado e você precisa continuar fazendo outras coisas. Eu paro, faço alguma coisa que eu gosto, descanso um pouquinho e daí eu continuo. Então, isso é uma boa maneira de se lidar com o cansaço, né? Que é fazer coisas que você gosta pra dar uma relaxada e depois continuar. E com o sono também é a mesma coisa. Dormir bem faz muita diferença se você não tá dormindo bem. Você tem que ver o que tá atrapalhando o seu sono. Às vezes pode até ser que você precise ir no médico pra ver como melhorar isso, né? Porque é uma questão muito importante. Você dormir bem faz muita diferença no seu dia a dia. E sobre as anotações, eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Eu sei que eu tô falando isso faz muito tempo, mas eu prometo que eu vou fazer. Provavelmente vai ser aí nas próximas semanas, porque agora eu vou ter um tempinho pra gravar. Se tudo der certo, eu vou ter um tempinho pra gravar. Esse cabelo tá me incomodando. Mas enfim. Então, sobre as anotações, eu vou fazer um vídeo específico só sobre essas anotações. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta da... É WTFTAT, tipo, WTFTAT, eu acho. Acredito que seja isso. Ela tá sempre muito ativa no meu Instagram e aqui no YouTube e tudo mais. Eu sei que ela viu tudo, seus vídeos, comenta as minhas fotos. Enfim. A pergunta dela é como estudar quando você está 100% sem vontade de abrir o livro? Cara, isso acontece muito. Tipo, muito. Porque você tá muito cansado. E tipo, é óbvio que isso vai acontecer. Mas eu sempre tento colocar, por exemplo, tá, Júlia, se você não estudar agora, primeiro que você vai se ferrar na prova. Começa por aí. Começa que você vai se ferrar na prova e daí depois você vai ficar, ah, porque eu não estudei, porque não sei o quê, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Então, sempre, se eu acho que eu vou, tipo, ficar reclamando depois que eu não fiz alguma coisa, eu já pego, tipo, vamos fazer. Faz, 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 faz. E a outra coisa pra se pensar é, por exemplo, que o quanto isso vai influenciar na tua vida depois. Por exemplo, eu estudar um pouco a mais. Pode, sei lá, no meu caso, né, tipo, eu saber alguma coisa a mais pra ajudar melhor o meu paciente. Ou ampliar meu conhecimento. E eu também sempre tive essa coisa de aprimoramento da mente, de ter controle sobre a minha mente, né, tipo, porque às vezes você não tá realmente com vontade de fazer alguma coisa, mas você precisa saber. E quem tem que, e precisa saber não, precisa fazer. E quem tem que determinar se você vai fazendo, ou não é sua preguiça ou sua falta de vontade, é você mesmo. Então, você tem que ter controle sobre si mesmo. E tentar estabelecer esse controle sobre si também é uma coisa muito importante, é uma coisa que todo mundo devia tentar fazer. estabelecer é um controle sobre si, sobre as coisas que quer fazer, que precisa fazer, colocar as metas, os objetivos e cumprir. É controlar, ter controle da sua mente, do seu corpo, dos seus pensamentos, ter controle de tudo. É uma coisa muito, assim, pra se refletir sobre, sabe? Aprender a ter o controle de si, não deixar o meio externo ou outras pessoas ou outras coisas te controlarem. É você ter controle de você mesmo. Então, isso é uma coisa, um conselho bom aí, acho que pra estudar com vontade. Bom, agora é uma pergunta da Lori Brant. Bom, Lori, pronto, ponto, Brant. Enfim, é assim a pergunta. Foi difícil pra se adaptar à carga horária? Ou você já era acostumada a estudar em grandes horários? Quem assiste aí meus vídeos, alguns outros vídeos da minha rotina vestibular, sabe que eu sempre fui de, tipo, estudar diretão, assim. Tipo, sempre não. Foi gradual no cursinho, mas o cursinho fez muita diferença com essa coisa de eu me acostumar a grandes horários, a passar muito tempo estudando. Mas, com certeza, cada semestre tem uma dificuldade de adaptação, pela mudança das matérias, pela dificuldade das matérias, pela mudança dos horários. Todo semestre eu sinto um pouco essa diferença. Por exemplo, esse semestre tá muito mais corrido, eu tenho muito menos janelas, eu tenho aula o dia inteiro, direto, sem parar. E eu senti que eu tive dificuldade de me adaptar a esse semestre, tive muita dificuldade, fiquei muito cansada no começo. Agora que eu tô um pouco mais acostumada, né, tipo, falta um mês pra acabar o semestre, mas tudo bem, agora eu estou acostumada. Mas, sim, realmente tem uma fase ali de adaptação, que você vai se adaptar às matérias, que você vai se adaptar à faculdade, ao ambiente, aos colegas, com certeza tem essa fase de adaptação. Mas eu acho que a maioria das pessoas passa por isso com relativa tranquilidade, por estar fazendo aquilo que sempre quis fazer. A partir do momento que você tá lá porque você quer, né, você não está mais lá obrigado, você está lá porque você quer, apesar de alguns momentos, você se sentir obrigado porque tem horas que cansa, que é chato e tudo mais, você no fundo, lá no fundo, você tá fazendo o que você quer. Então, a adaptação é um pouco melhor, com certeza. Ah, é um, dois, três feitas, falou sobre color code, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou repetir, gente, eu não tenho dom pra color code, tá, eu realmente não tenho dom, eu vou repetir, eu falei isso no outro vídeo, eu vou falar agora de novo. Por quê? Porque eu esqueço o que é cada cor, eu esqueço que eu tinha que sublinhar aquilo da outra cor, quando eu vi, já fiz tudo da mesma cor, enfim, eu sou um desastre com color code, já tentei fazer, mas nunca dá certo, sempre no meio eu desisto, ou faço errado e fico brava, então, color code realmente não é a minha praia. Eu acho maravilhoso, eu queria saber fazer, porque eu acho muito legal, fica tudo coloridinho, bonitinho, eu já falei que cores é uma coisa que me ajuda, em outros vídeos aí, se você olhar meus vídeos todos, em outros vídeos eu já falei que cores é uma coisa que me ajuda muito, 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 muito a decorar as coisas, mas decorar, aprender, memorizar, como você queira chamar, mas realmente color code não é a minha área, assim, realmente não é pra mim. Bom, gente, então este foi o vídeo de hoje, um vídeozinho super rápido, por quê? Porque amanhã também tem vídeo, então fica de olho aqui no canal, me segue lá no Instagram, curte esse vídeo, comenta me dizendo o que você achou, se vocês têm outras perguntas, fiquem de olho lá no meu Instagram, que sempre que eu for fazer vídeo respondendo perguntas, eu aviso por lá e peço as perguntas por lá, então, se você quer me fazer perguntas, então me pergunte pelo Insta, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri